Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Novinha safada, simpática Deixou o cabe com gosto de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha vai Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sentia tudo a... Só pra me convencer Que tudo é natural Meu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Não para Só acontece isso entre eu e você O circo pega fogo quando a gente se vê São várias homenagens pra você, menina Bota, 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 b Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido E chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Cheiro de lançado bom, tu tá na gaió Cheiro de maconha boa, tu tá na gaió Várias piranhas jogando, tu tá na gaió Os amigos faturando, tu tá na gaió Pega a visão, o Gabriel Ribeiro não... DJ LK que tá tocando, bota a base rasteirinha É trinta, é trinta Faltar, vem, me deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaz com o meu prazer Te provocar e deixar você querer Recebi um amizade da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Se os pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou brotar na tua casa e fazer a putaria Eu vou puxar o teu cabelo Surtei um amizade da tua amizade Eu vou brotar na tua amizade Tchau.